Há quatro modalidades já com representação assegurada, que é o atletismo, a natação, o ciclismo e o bócia, e que representam 12 atletas. O aumento da competitividade a nível internacional, que é muito evidente, e a escassez de atletas que se fazem sentir, nomeadamente atletas ao nível da excelência desportiva. E, portanto, isso é o grande desafio, é assegurarmos uma representação que, de facto, seja, que seja, que represente a excelência desportiva, que seja plural no sentido das modalidades, também que seja plural no sentido do género, e isso é algo que não está fácil de concretizar. Tenho receio, e é um receio fundado, que nós, para Los Angeles, tenhamos uma representação residual, e isto, os atletas não aparecem por geração espontânea, e nós não vemos o aparecimento do número significativo de atletas ao nível da base, que possam daí sair vários atletas de excelência desportiva, para substituir os atuais, porque nós, se em Tóquio tivemos uma média de idade de 36 anos, eu não estou a conseguir antecipar que em Paris tenhamos uma média de idade inferior. E, portanto, é algo que nos preocupa a qualificação para Los Angeles, e já não quero pensar em Brisbane em 2032. Mas aí, eu penso que poderá haver, se houver, entretanto, um trabalho continuado pelas entidades responsáveis pelo desenvolvimento esportivo, talvez uma alteração na política de financiamento leve a essa também alteração na perspecção de novos atletas, eu penso que para aí teremos tempo. Estamos a falar de oito anos, mas para Los Angeles vai ser mais difícil, pelo tempo que demora um atleta a chegar ao patamar da excelência desportiva. Ainda existe a ideia de que o desporto é prejudicial a um indivíduo que tenha alguma deficiência, quando, na realidade, eu costumo dizer que os atletas paralímpicos, ou da dimensão paralímpica, são apenas deficientes. É isso que são, não são pessoas doentes em princípio.